Bandido, 157, alô Passei numa velocidade que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na Brasil Ele é bandido, 157, piloto do chefe Passando de hornet, os caninha enlouquece É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar Passei numa velocidade que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na Brasil Ele é bandido, 157, piloto do chefe Passando de hornet, os caninha enlouquece É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palalá, é palalá Eu vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar Manto do Flamengo novo já tá aqui no corpo Ou a bermuda e o tênis da lalá Vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar Vim pegar uma encomenda que o chefe mandou buscar Sucadinha dama, bagulidinho na cara Sofana Oi, independente do dia e da situação, esse aí é o DJ Sam Puxa a tropa, DJ Sam Apresento pra você, DJ Léo LG Ele é bandido, bandido, bandido Quando eu pego as cegas no YouTube, fudeu Tchau 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 Tchau